Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha. Está começando mais um Investimento em Pauta. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje João Carlos Zani. João Carlos Zani é bacharel em economia pelo Mackenzie, com extensão em direito de economia pela Fundação Getúlio Vargas, executivo do Bradesco, banco de investimento, responsável pelos produtos renda fixa local e internacional, operações estruturadas e project finance. Participou ativamente da privatização do setor siderúrgico brasileiro e, no exercício de 2000, da emissão de BDRs da Telefônica e Distribuição Secundária de Ações da Petrobras, essa marcada pelo pioneirismo na utilização dos recursos do Fundo de Garantia Tempo de Serviço. Liderou a área de mercado de capital e renda fixa e variável antes da criação do BBI, sendo responsável pela originação, estruturação e distribuição. Tendo ingressado como analista de investimento, apresenta larga experiência no mercado de capitais, sendo representante do Banco Bradesco na Comissão de Mercado de Capitais da Ambima e diversas subcomissões na mesma associação, contribuindo assim para o desenvolvimento do mercado. Profissional certificado pela Ambima para a venda a investidores qualificados, CPA 20. Zânio, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, senso. Nós começamos o nosso bate-papo, falando para o nosso internauta de todo o Brasil, e acho que é uma questão fundamental, já que o Brasil vem ganhando destaque aí, recentemente tivemos a emissão aí, mega emissão da Petrobras, mas falar para aquele empresário que ainda não tem uma empresa no porte adequado para fazer uma emissão de ações, ou para aquele executivo que está tentando entender o mercado, ou para o próprio investidor, vamos falar um pouquinho como se dá acesso ao mercado de capitais. Bom, as empresas em si, primeiro aí, olá aos seus internautas, na busca, acho que, de mais informações, na busca de especialização e conhecimento em termos de mercado. As empresas, elas buscam esse mercado de capitais visando ou capitalização por meio de novos acionistas, trazendo capital para a sua empresa, ou buscando alavancagem financeira. O que eu recomendo às companhias é que busquem realmente uma assessoria. Empresas que estão visando a entrada em mercado de capitais, têm uma difícil decisão, se for caminhar pela linha de trazer novos acionistas, porque existe aí um envolvimento de valorização na empresa, qual é o valor desta companhia e por qual valor essa empresa tem em disposição de reduzir a sua participação como um acionista está dentro da empresa. Por outro lado, se uma empresa já tem esse acesso, mas também busca uma alavancagem maior financeira, os produtos de renda fixa vão poder colocar a empresa num patamar saindo de linhas de bancos. Então, podendo acessar fundos de investimento, fundações, seguradoras e previdência. Então, a alternativa aqui é buscar realmente uma assessoria de um grande banco que tenha especialização no segmento, que possa dar melhor orientação a essa empresa, não exclusivamente amarrar aquela companhia com aquela instituição, mas sim orientá-la no sentido de que buscar governança corporativa, buscar auditoria em seus balanços, buscar realmente a transparência e governança dessa empresa para acesso ao mercado. Quer seja no mercado de renda variável, ações para novos acionistas, quer seja para renda fixa, trazendo mais passivo para a empresa. Aproveitando um pouco, Zanio, até o fato de você, além de conhecer muito do mercado, ter essa didática toda, quais seriam os produtos disponíveis, então, para esse empresário? Vamos dividir em dois grandes blocos aqui. Você tem um bloco, que é o bloco que a gente chama de renda variável, que ele se concentra numa posição de abertura de capital das companhias por meio de lançamento de ações, ou de empresas que já têm ações negociadas em mercado e procuram fazer os chamados follow-ons, que são ofertas secundárias de mais capital para a companhia. Você pode utilizar também os produtos dentro de um banco de investimento, que é a área de fusões e aquisições, o M&A, dentro desse processo de consolidação, o crescimento da economia, que a gente vislumbra para os próximos anos, a assessoria desses bancos de investimento nos produtos de M&A. Eu acho que é muito válido isso, porque são instituições dentro do mercado, são várias, que podem dar melhor assessoria num processo, por exemplo, de compra e venda de empresa. É lógico que isso também, dentro de um processo de compra e venda de empresa, você pode atrelar produtos de alavancagem, compras alavancadas de ativos, objetivando o crescimento destas empresas. Então, esse seria o bloco de renda variável, equity ou M&A. E você tem um grande bloco de renda fixa. Esse bloco de renda fixa, os produtos mais utilizados, ou que estão mais sendo, tanto pelo lado emissor, quanto pelo lado comprador, que são os investidores, posso citar aqui debêntures, notas promissórias, fundos de investimento imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, que seriam produtos, notas promissórias, acho que eu coloquei também, que seriam os produtos mais utilizados hoje no mercado e estão disponíveis. Zane, conta para nós aqui, para o internauta que está nos assistindo em todo o Brasil. Ah, desculpa, faltou um aqui, FIDICS. Os fundos de direitos creditórios, né? Também que possivelmente deva ter uma alteração aí de legislação, então acho que é um produto que pode retomar aí a sua colocação em termos de mercado. Para o internauta que está nos assistindo em todo o Brasil, fala um pouquinho dos principais investidores nesse mercado, né? Quer dizer, como é que, principalmente, onde esse empresário que está pensando em fazer alguma emissão, procurar um banco, onde é que o banco vai buscar o dinheiro? Voltando um pouquinho à sua primeira pergunta, quando eu coloquei que uma empresa que entra no mercado de capitais, ela pode ter uma nova fonte de financiamento, ou um novo acionista. Olhando pelo lado de dívida, financiamentos, as empresas hoje buscam financiamentos ou em bancos, ou em BNDES, ou às vezes órgãos internacionais, ou até realmente, às vezes, emitindo títulos no mercado externo de dívida. Então, no mercado brasileiro, se a empresa está muito concentrada em bancos, em instituições financeiras, no seu capital de giro, operações um pouco mais longas, financiamento de máquina, via Finame, Finem, Exim, essas coisas, você pode acessar o mercado de capitais, porque você vai abrir um outro bolsão de financiadores. Quais são eles? Esses financiadores e investidores. São os asset managers, são as fundações, são as seguradoras, ou as empresas de previdência, que buscam também diversificar o seu portfólio, não saindo um pouco dos títulos públicos, onde tem uma grande concentração de aplicação, buscando títulos corporativos, que pagam mais do que um título do governo em si, com risco zero. Então, você consegue abrir um outro bolsão de liquidez para financiamentos, com esse tipo de investidor, que está buscando, obviamente, mais rentabilidade em seu ativo. E nesse processo, eu queria que você explicasse para a gente, vou colocar duas perguntas aí. Quais as vantagens para o empresário e que tipo de empresa pode acessar o mercado? E aí, se você poderia aproveitar e falar em função do tamanho, qual o produto adequado. Bom, as empresas que acessam esse mercado, primeiramente, elas têm que ser empresas de sociedade anônima. Empresas limitadas não conseguem ter acesso ao mercado de capitais. A legislação, ela flui para essa orientação, uma sociedade anônima. Não obstante uma empresa ser sociedade anônima, ela não precisa ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários. Então, a CVM, o ano passado, 2009, fez a edição da Instrução CVM 476, que propiciou empresas SA de acessar o mercado de capitais por meio de dívida, não por equity, por ações, acessar esse mercado emitindo os papéis, mas não tendo obrigatoriedade de registro como companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários. Então, é um processo onde os bancos têm uma importância muito grande, por meio desta Instrução 476, onde a diligência, o posicionamento de crédito dos bancos que participam destas emissões, ele é muito importante para que ele leve os papéis, porque a 476, entrando só um pouquinho aqui na Instrução, ela tem esforços restritos. Você só pode ofertar este papel para 50 investidores e, no máximo, você só pode ter 20 investidores comprando este papel. Então, dentro do nosso mercado, nós conseguimos pulverizar, dentro destes 20 investidores, gestores, a colocação destes papéis. Então, uma empresa SA hoje, ela pode acessar este mercado de capitais por meio de dívida. Você consegue, como vantagem em si, aquilo que eu coloquei de buscar novos financiadores para a sua empresa, que não somente bancos, então você vai acessar lá o Asset Manager, o fundo tal, ou a seguradora, ou a Previdência, ou a fundação, buscando aí alongamentos de perfil de passivo, buscando uma redução de taxa de juros, várias vantagens para essas empresas. Por outro lado, estas empresas, elas têm também que se comprometer com o quê? Governança corporativa, auditoria, uma empresa SA, tem que ter uma auditoria externa dentro da sua empresa. Isso dá um pouco mais de tranquilidade aos investidores. Dentro do processo de um banco coordenando, sempre um banco de investimento vai ter que coordenar esta oferta. Uma empresa SA, capital aberto, ou mesmo capital fechado, tem que ter um intermediador. Uma empresa não pode acessar diretamente o Asset Manager ou a fundação. Eu estou dando só como exemplos aqui, mas ela não pode acessar diretamente. Ela tem que ter um intermediário para poder fazer essa colocação. Pode ser uma corretora também, até uma distribuidora. São os agentes aí que seriam os colocadores desses papéis. Então, este acesso como vantagem em si para as companhias, traz as suas obrigações. Então, periodicamente, essa empresa tem que publicar balanço também, tem que continuar dando informação a esses investidores, fomentando a esses financiadores caso você retorne ao mercado. Porque uma empresa que toma uma decisão de vir ao mercado de capitais, ela não vai fazer isso por uma única, uma questão oportunista. Ela vem porque ela verificou que realmente aquele mercado pode propiciar a ela um alongamento do prazo da sua dívida, pode trazer um novo acionista para a empresa, pode fomentar o crescimento desta companhia. Porque como é que a empresa cresce? A empresa cresce ou por meio de capital próprio ou capital de terceiros que se divide em dois. Ou trazendo ações ou trazendo mais dívida. Então, é uma balança que você tem que ter um melhor equilíbrio para que essa empresa continue crescendo, continue trazendo mais riqueza para os seus acionistas e, obviamente, para o país. E o que a gente tem verificado para o futuro é que realmente essas empresas vão ter que ter bastante recursos para acompanhar o crescimento do país. Zé, nosso tempo infelizmente acabou. Fica aqui o convite para você retornar e trazer todo o seu conhecimento didático e brilhantismo aí para que os nossos internautas possam entender o que é o mercado de capitais. Obrigado, obrigado sempre à disposição de vocês. À medida que eu puder estar aqui com vocês, é um prazer. Obrigado. Para você, internauta de todo o Brasil, o investimento em pauta vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência e até uma próxima oportunidade.